Tá difícil fazer novos amigos ou mesmo encontrar um bom companheiro sem sair de casa, certo? Errado! Latimia, você em boa companhia. Feira de adoção animal, agora digital. Todo sábado você vai conhecer novos amigos aqui nas redes sociais da Prefeitura. Confira! Eu sou Stanley, eu moro aqui no Canil faz mais ou menos uns três anos e meio. Eu sou um cachorro grandão, mas eu sou muito dócil e eu gosto de passear. Meu tio Zé me leva todos os dias pra esticar a canelinha. E eu tô aqui, ó, esperando você vir me visitar. Eu sou a Luna, eu sou um cão dócil, eu convivo com outros animais e eu sou surda. Olá, eu sou um cão-guru. Eu pulo que nem um cão-guru, é por isso que eu sou o cão-guru. Eu sou dócil, eu sou manchinho, eu quero um lar, eu quero uma casa. Pô, gente, leva eu pra casa, gente! Oi! Aqui a gente fica todos reunidos, ó, eu e meus irmãos. E a gente tá aqui, ó, olhando de frente pra vocês, se a gente consegue tocar o coração, né? E vem me buscar, vem me dar um lar, eu quero passear, eu quero ter uma família, eu sou bem cuidado aqui, eu tenho ração, eu tenho carinho, mas eu queria mais. Eu queria uma família pra poder chamar de minha, vem me buscar. Ah, vai ser impossível não se apaixonar por um deles, hein? E se isso acontecer, é só ligar para o 33394441. A Prefeitura terá o maior prazer em agendar, com toda a segurança necessária em tempos de coronavírus, um horário pra você ir até o centro de zoonoses ou ao canil siciliano, parceiro da Prefeitura. Juntos, os dois abrigos acolhem cerca de 350 cães e 200 gatos. Você poderá conhecer pessoalmente seu futuro companheiro e levá-lo pra casa se atender aos critérios de adoção. Sem aglomerações, nem riscos para a sua saúde. Para isso, é preciso ter 18 anos ou mais, ter em mão CPF, RG, comprovante de endereço e estar usando máscara. Depois disso, ficar em casa vai ser muito mais divertido. Latimia, você em boa companhia. Prefeitura de Araraquara, cidade solidária e participativa.